Precisamos recuperar a confiança, reativar a economia e gerar emprego. Acho que a geração de empregos é o ponto fundamental. E, evidentemente, quando se fala em geração de empregos, fala-se na incentivação, no incentivo da indústria, do setor de serviços, do comércio, do agronegócio. Porque, às vezes, eu sinto no ar um certo preconceito. As pessoas querem combater o desemprego, mas não querem prestigiar a iniciativa privada. E nós sabemos que, para derrubar o desemprego do país, é preciso, precisamente, incentivar estes setores.